Música Começou 11 horas e 2 minutos, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Bom dia Zona Sul, bom dia Zona Leste, bom dia interior do estado, 33 municípios que já recebem o sinal da TV em tempo. Bom dia Cris Loureiro, acabou de me dar, tá atrasada hein Cris, tá atrasada hein, obrigada, um bom dia pra todo mundo, boa sorte pra você também Cris Loureiro, um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade que vai ficar ligado com a gente. Olha, sim ó, de coisas do programa. Gente, tem tanta coisa legal hoje nesse programa que eu vou começar o programa mandando beijo, você sabe que eu tenho que começar mandando beijo né. Eu quero mandar um beijo para Ramsés Moura, Ramsés Moura, tu providenciou a foto do Ramsés? Ramsés Moura, que ontem eu encontrei com o Ramsés num almoço de aniversário da Dani. Ingrid Formoso, que está completamente diferente, Ingrid está outra pessoa hoje, você vai saber porque já já, estava lá também. E aí ele me viu, aí ele disse que, primeiro ele disse que queria tirar a foto, depois ele arregou, aí ele disse que ele não queria mais tirar a foto. Eu fui lá e falei, porra, tira uma foto comigo. Eu falei, poxa gente, poxa, tira uma foto aí e tal. Ramsés, amigo de Ingrid, fez a foto. Agora devia ter providenciado a foto pra gente mostrar aqui, mas tudo bem, deixa eu falar porque hoje tá muito cheio. Hoje tem assim ó, o programa. Tem também beijos para duas pessoas maravilhosas, que Ivan Nascimento encontrou lá na de Fiore. Cadê a foto dos dois? Põe a foto, olha só aí ó, olha aí ó. O Francis Leigh, que reconheceu o Ivan Nascimento. Francis Leigh e a Joyce, que é a esposa dele, assistem o programa todos os dias. Assistem tanto, que até Ivan, que vive nos bastidores e raramente aparece, a gente fala muito. Mas aparecer Ivan não aparece. Raramente aparece, Francis Leigh reconheceu o Ivan. Francis Leigh olhou pra Ivan e disse, conheço você, você é diretor do Agora. Eu assisto o Agora junto com a minha esposa todos os dias. E hoje é seu aniversário, que eu tava assistindo agora hoje. Ivan Nascimento ganhou até bolo. E esse aí é o outro, é o G... como é o nome, diretor? G ou G? Passa o TP, diretor, pra mim. Passa o TP pra mim. O nome do outro que tu encontrou lá. Geórgiton. O Geórgiton. Cadê a foto do Geórgiton? Pô, Geórgiton aí, é o 12, hein? Esse é o Geórgiton. Não, esse é o Francis Leigh. O Geórgiton era o primeiro diretor. Esse é o Geórgiton aqui da direita. E da esquerda é o Francis Leigh. Francis Leigh e Joyce, olha aí. Fizeram até bolinho pra ele, gente. Esse pessoal é maravilhoso, olha. Vou te dizer, viu? Esse pessoal é maravilhoso. 11 horas e 5 minutos. É, menina, olha só. Um monte de gente bonita ali, né? Mas como que termina o beijo desse? Olha, eu quero o cabelo assim, igual o dela, olha. Esse, mas eu tenho que ser magra assim, né, Ivan? E não dá pra fazer o cabelo assim, pequenininho, desse jeito. Buxudinha. Buxudinha e cadeiruda, né? Não dá pra ser desse jeito, não, ó. A Bidu tá aqui com o pessoal da Áquila, é? Áquila, Instituto Áquila. Um grande beijo pra todos vocês, meninos. É um... O que é o Instituto Áquila? É um negócio de modelo? É? Não? Ah, parece, tá? Olha aí, parece, né? Já parece. Um grande beijo pra todas vocês. Olha só, gente, cadê, diretor? Terminei os beijos, fiz direitinho? Pra você que tem do outro lado, fica ligado no programa da Comunidade, porque hoje já tem muita, 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 muita coisa, viu? Vem cá comigo. Tem tanta coisa que eu tô cheia de cola no estúdio hoje, olha. Olha, gente, é... Hoje tem agora premiado, tá aqui, ó. É, eu nem fiz os destaques, diretor. Eu ia fazer os destaques primeiro, mas deixa pra lá. Olha, 12 horas e 6 minutos, 11 horas e 6 minutos, nós temos o Naoca Restaurante, no nosso vale-almoço de fim de semana. Você sabe que toda sexta-feira a gente providencia o almoço do fim de semana, né? Então fica ligado você que tem do outro lado, que a gente sempre providencia o almoço do fim de semana, todas as sextas-feiras. Então, hoje é sexta, 3307-3950, telefone pra contato. Você vai dizer o seguinte, hein? Quando você ligar pra cá, pra participar do Agora Premiado, você vai dizer assim, Naoca Restaurante. O quê? Repita! Naoca Restaurante, não tem mistério. Naoca Restaurante, acabou-se, tá? Fica ligado você que tem do outro lado, porque o segredo hoje é o Naoca Restaurante, tá? A gente tem hoje 3307-3950, pra você participar e pra você ficar por dentro do que tá acontecendo. Posso fazer aqui os destaques rapidinho? Fala, diretor. Não? Então o que eu faço agora, diretor? Fala que você manda. Ah, olha só, gente. Hoje o dia, eu falei pra você que olha o dia hoje, ó. Cheio de coisa, cheio de coisa bonita. E a gente tem, quem é que não para pra poder fazer? Meninas, um beijo, meninas. Olha ali, gente, seu ouvido. Filma a menina ali, a menina bonita, seu ouvido. Vai lá, Natal, rapidinho. Filma ali. Olha, Bidu, Bidu, tá fazendo trenzinho, Bidu, porque é festa junina, né? Olha aí o trenzinho, olha. Olha o trenzinho aí, ó. Dá um oi, né? Tá vendo a companhia? Mande o Instituto Áquila fazendo visita hoje aqui no programa. Você quer mandar um beijo pra Sol? Melhor mandar um beijo pra Sol. Um beijo pra Sol. Sol, um beijo enorme pra ti, tá? Sol, tô de olho, Sol. Tá? Eu tô de olho, não se preocupa, não. Beijo, meninas. Passei bastante, tá? Tá. Olha, gente, vamos lá. E quando a gente vê mulher bonita, vê coisa bonita, a gente se pergunta assim, o que a gente pode fazer pra valorizar a beleza, né? Pra valorizar a beleza, tem que ter uma boa maquiagem. E hoje a gente tá recebendo aqui nos nossos estudos a Juliana Racoza, que tá fazendo uma maquiadora internacional, gente. Ela é brasileira, mas ela é maquiadora internacional. Por que que eu digo isso? Ela já fez maquiagem, já participou do Oscar, já fez maquiagem de atrizes globais, como, por exemplo, Marina Rui Barbosa e a Cláudia Raia, que é aquela mulher, né? Aquela mulher, gente do céu. Maravilhosa. E ela já participou também dos desfiles da Louis Vuitton, não foi isso? Falei direitinho? Falou certo. Tudo certo, tudo ótimo. E ela tá maquiando, olha aqui que ela tá maquiando, até um sorriso, mana. Faz a blogueira, essa é a Ingrid Formoso, uma pessoa linda, já pesou 120 quilos, mas hoje ela está com quantos quilos vocês estão? Olha lá. Linda que tá aqui. Ela perdeu esse peso e me deu alguns quilos, né? Mas tudo bem. A Ju vai estar amanhã, numa hora, é amanhã, né Ju? Hoje? Hoje, desculpa. Hoje, numa hora. Vai estar lá no quiosque da Maybelline? Isso, a gente vai ter um workshop super bacana, a entrada é gratuita, a partir das 5 da tarde. Às 5 horas da tarde, lá no quiosque da Maybelline, que ela vai fazer uma super, vai fazer uma produção de auto maquiagem. É, é um workshop, dá todas as dicas, todas as dicas de maquiagem. E logo com Maybelline, que tem, assim, produtos maravilhosos, aqueles delineadores, assim, maravilhosos, os rímelos maravilhosos. E você tá acompanhando agora a imagem da Ingrid, quando a Ju chegou aqui, que a Ju chegou e fez, já preparou a pele da Ingrid, já fez, assim, alguns retoques da Ingrid, que não precisa de muita coisa, porque ela realmente é bonita, apesar de a gente ter, por ser meio chateada, porque ela é meio chata, mas ela realmente é bonita, né? Porque a mulher bonita tem que ser chata, né? Não dá pra mulher bonita ser muito legal, né, Guinde? É, né? Ela tá só concordando que ela tá sem microfone, ela tá arrumada, né? Eu já peguei, eu tava olhando já, ela preparando a pele da Ingrid pra poder fazer a maquiagem dela, que ela vai fazer agora, e eu já vi um truque, ó. Um truque. A pele é muito importante pro resultado final da maquiagem, né? Principalmente, vocês que moram aqui, que é um clima, assim, muito quente, úmido, né? Então, pra durar a maquiagem, tem que hidratar, todo mundo morre de medo de hidratar a pele, né? Eu morro. Mas hoje em dia, por causa da oleosidade. Por causa da oleosidade. Mas a gente tem hoje hidratantes, que tem uma tecnologia que deixa a pele mate, né? Então, a gente confunde muito, né? Hidratação com oleosidade. Na verdade, hidratação é levar água pra pele. Então, se a pele tem água, a base dura mais e não craquela. Olha, muito show. Faz muita diferença. Não marca na linha de expressão. Já sei o que é isso, porque você já tem algumas linhas de expressão, né? Todos, né? A gente só disforça com a maquiagem. Aí ela fez, você passou o corretivo, passou a base, e borrifou um pouquinho de... Água termal. Água termal. Aí, quando ela tava fazendo isso, eu falei assim, não! Vai estragar tudo! Vai derreter! Vai derreter tudo! E aí ela disse que não derrete, que é ideal. Esse aqui é o truque dos maquiadores que fazem desfiles, que fazem maquiagem celebridade, porque, na verdade, a pessoa precisa estar maravilhosa sem parecer que tá usando nada, né? Então, quando você coloca água termal no final, a pele absorve toda a hidratação da água, e aí a maquiagem assenta melhor, não marca os poros, fica tipo, ah, é meu, não é comprado. Mas você tá falando isso depois que termina toda a maquiagem? Tudo, tudo. Ou depois que você termina a pele... Porque você passou um pouquinho nela na base ainda, quando eu tava com a base. É, aham. Pra ela ficar com um aspecto mais natural, não parecia que tá usando base, mas eu posso usar já no final da maquiagem, ou durante o dia, quando você sentir necessidade. Quem tem a pele muito seca, às vezes a maquiagem marca as linhas de expressões. Quem tem poros muito dilatados, às vezes a maquiagem marca os poros. Então quando você joga essa água, ela só vai assentar os pigmentos do produto na pele. Não precisa passar nada, deixa secar naturalmente, não tem que fazer nada. Isso, aí tá o segredo. Não passar o pincel, não passar a mão, porque se você passar a mão enquanto estiver molhado, aí você tira o produto do lugar. Então o ideal é você passar e não mexer, deixar secar. Muito show. Aí retoca só o batom e tal, e fica assim, né? Só o batom e é isso. Eu tô vendo que a tua maquiagem tá super suave, linda, com bastante definição nos cílios, os cílios bem curvados. São seus mesmo esses cílios? São meus. Como é que a gente faz pra ficar com os cílios assim? A máscara dos cílios é o segredo, né? Como aplicar a máscara dos cílios? Tem que botar aquele modeladorzinho. O Curvex é super importante. O meu cílio já é levemente curvado, mas tem muitas mulheres que tem o cílio mais reto. Sim. Então, oriental, geralmente aplicar o Curvex e ficar segurando 5 segundos, fazendo muita força. Aí você solta o cílio curva, né? Tem muita gente que passa o Curvex e fala, mas eu passei o Curvex e não aconteceu nada. Então, pode acontecer duas coisas, né? Ou a borrachinha do Curvex, ela não é... Já tá velha. Já tá velha, né? Ou você não pegou os cílios desde a raiz. Tem que encostar bem aquela borrachinha lá na raiz e fazer a pressão. Exatamente. Então, assim, o truque, né? Porque tem muita mulher que às vezes, ai, tenho medo de perder os cílios, prender a pele. Então, o truque é você abrir o Curvex, encostar e vai fechando devagarzinho. Quando você fechar e viu que você não beliscou a pálpebra, aí você aperta com muita força. Que é pra poder fazer essa volta. Exatamente. E aí, qual é essa máscara que você usa aí? Que eu tô vendo ali que já tem uma máscara que me dá... Ai, gente, eu tô, assim, em um relacionamento sério com essa daqui, ó. É, eu tenho essa máscara também na minha necessidade. Maravilhosa. É o último lançamento. Veio direto de Nova York. É o hit em Nova York, essa máscara. E a gente, assim, se aplica, fica com aquela definição, curvatura. Fica maravilhoso os cílios, né? E, por exemplo, a gente que tem o clima muito úmido e a gente sua, transpira muito, o ideal é usar o quê? Uma prova d'água? Porque todas as versões dos imens da Maybelline, ele tem a versão a prova d'água e a versão não a prova d'água. Normal, é. Normal. A gente tem, geralmente, a versão super filme, que é muito legal, que ela só sai com água morna. Então, é assim, é como se fizesse uma capinha, assim, nos cílios. Então, na hora de lavar, com a água morna, você retira. Então, quem não gosta de a prova d'água, tem preguiça de passar demaquilante bifásico, porque só sai com demaquilante à base de óleo, né? Sim, sim. Então, pode usar essa tecnologia de super filme. Agora, quem, assim, lacrimeja muito, ou, assim, a pele sua muito, aspira muito, que é o nosso caso, né? É, aqui é muito quente. Já senti na minha pele quando eu cheguei. E, por exemplo, essa pelinha aqui de baixo, às vezes, ela é saltadinha. Então, tem gente que passa a máscara aqui embaixo, e aí o que acontece? Ela marca aqui embaixo na pele, aí começa a escorrer. Então, pra essas pessoas também é importante usar a prova d'água. Tem a prova d'água, tem o normal e tem o super filme? O super filme. Todos lá da linha da Maybelline, dessas versões? Sim, tem esse daqui, que é muito legal. E tem o Colossal, né? Esse aqui eu também já usei. Esse aqui é a Cílios Pustiços, né? Esse é ótimo também. Que é muito legal também. Esse, por exemplo, é a prova d'água. Esse daqui não é a prova d'água. E também a gente tem a Colossal. E o super filme, ele é resistente à água, mas você tira só no banho com o... Puxando assim, bem devagarzinho, né? Com a água morna, bem devagarzinho. Qual é a tendência da moda, da make hoje? Tons terrosos, cobre a toros. Tons terrosos, avermelhados, né? Então, a gente viu agora no Met, no Met Gala, que todas as celebridades, Rihanna, Selena Gomes, todas usando rosa, pigmentos mais quentes nos olhos. Então, assim, tá bombando em red carpet, tá bombando nas passarelas e nas celebridades aqui no Brasil também. Vamos fazer, então, o olho terracota na Guia de Formoso. Então, olha, eu escolho... Assim, pensando em Manaus, né? Então, a gente tem que pensar sempre que a maquiagem tem que ser de longa duração à prova d'água. Então, eu escolhi essa aqui, que é a Color Tattoo, que é uma sombra à prova d'água. Ela é cremosa. Então, é como se fosse, assim, uma fita dupla face na sua pálpebra. Todo pigmento que você colocar por cima vai grudar muito mais. É que marca é? Também. É da Maybelline. Deixa eu ver aqui. Color Tattoo. Color Tattoo, ok. Então, esse tom, ele é um tom mais avermelhadinho. Então, eu gosto de aplicar, assim, com o dedo mesmo, ó. Em toda a pálpebra, tá vendo? Eu vou aplicando o segredo de passar... Eu acho que é melhor pegar Natal aqui, né? Porque ali é o... Isso. Então, eu vou depositando, ó, tá vendo? Com o dedo mesmo, eu acho mais fácil. O segredo dessa sombra, gente, é depositar e já esfumar. Porque se você deixa pra esfumar depois, ela seca. Você pode fazer mesmo com a mão, não precisa ser pincel nem nada. Pode ser com pincel, mas eu acho que pra essa sombra, o dedo funciona muito bem. Eu adoro maquiar, assim, que eu acho que é muito mais rápido. É, mais rápido, mais prático. Linda, linda essa cor. Tá vendo? E aí... O tom da pele dela é mais claro do que a minha, por exemplo. Qual é o que... Pra mim, pra eu poder seguir essa moda, qual é o tom? Pra você, esse tom também fica muito bonito. Também fica bom? Fica. É só você deixar um pouco mais intenso, né? Depositar mais. Então, assim, quanto mais camadinhas você fizer, mais rápido, você vai pigmentar e vai deixar a cor mais intensa. Adorei, adorei. Olha, tá vendo? Aí você deixa só até o côncavo, tá? Porque a pálpebra móvel tem muita oleosidade, que é essa partezinha aqui que a gente pisca. Então é muito oleosa. Às vezes você coloca o pigmento, o pigmento oxida com a oleosidade da pálpebra. Olha só, tipo All Night, bicha. Olha. Lápis sertanejo, vai. Agora, eu, assim, eu adoro essa sombra. Tá vendo? Porque, assim, aqui eu sei que tem muita mulher mais bronzeada, de pele mais morena, né? Então, esses tons valorizam muito quem tem a pele mais dourada, né? Fica muito legal. Cobre, dourado. Então, eu vou trabalhar com esse tom aqui mais avermelhado de cobre. E aí eu sempre deposito com um pincel, assim, olha, mais retinho, tá vendo? Que é um pincel de depositar sombra, ó. Vai fazer o côncavo? Tu vai fazer o côncavo do pincel? Não, eu vou depositar primeiro, ó. Então, eu vou pegar a sombra cobre e vou começar a depositar, tá vendo? Por cima dessa sombra mais avermelhada. Só tem que mostrar, porque é uma técnica que ela tá fazendo. Vamos tentar mostrar aqui. Ó, ela tá aplicando. Isso. Por cima da que você acabou de colocar. Por cima dela. Pra dar que efeito? Esse efeito dourado? Esse efeito dourado, avermelhado. E também pra durar no calor de Manaus. Porque aí você pegou uma sombra que é um pouco mais úmida, cremosa, e tá botando uma seca por cima pra dar aquela fixada, né? Só que essa sombra, ela só é úmida na hora que você aplica. Depois ela seca e não sai do lugar. Então esse é o grande segredo, olha. Aí depois que você aplicou o pigmento por cima da sombra cremosa, aí tem um grande truque que assim, ninguém acredita, né? Porque você fala, ai, como que eu vou fazer aquela sombra que a celebridade tá usando e eu não tenho produto. Só que às vezes você tem e não sabe, ó. No caso, eu vou usar o blush. E o blush, você pode usar com um pincel assim de côncavo, que é um pincel mais gordinho, Tá vendo? E aí eu pego um pouquinho do blush, sempre tiro o excesso, dou uma batidinha, e aí eu vou vir no côncavo e vou esfumar, ó. Vou fazer um movimento assim, ó, de vai e vem, vai e vem, ó. Vem nessa dobrinha que a gente tem no olho, ó. E aí você vai dando esse tom avermelhado só no côncavo, não precisa ser em toda a pálpebra, olha. E aí você vai esfumando, você vai dando esse efeito. É muito legal essa técnica, porque é difícil você encontrar uma sombra avermelhada assim. É, é difícil, realmente. Você encontra mais dourada, cobre. E aí, olha, sempre esfumo pra fora. E a gente tem vários tons do blush, tem tom mais pra marrom, que é um marrom mais terracota, um marrom avermelhado, que também pode usar pra fazer esse côncavo. Sempre os tons mais quentes são os tons que estão em alta agora nessa temporada. Olha só. E aí você já dá um outro efeito. E aí você pode usar um lápis. Esse daqui é um lápis bronze, né? Então não é um lápis que é avermelhado, mas aí você pode misturar, ó. Por exemplo, você pode pegar esse lápis bronze, olha pra cima. E aí você pode passar, reenche a raiz dos cílios inferiores, pra aumentar o tamanho dos olhos. Ela já tem um olho grande, mas grande não quer demais, né, gente? A gente adora um olhão. Então, olha, aplico por fora, tá vendo? E ele não é um tom frio, acinzentado de marrom, ele é um tom mais quente, ó. Então ele acompanha o cobre que a gente aplicou ali. E aí se você quiser, você pode até ver. Não, olha não, olha pra câmera, isso. É, tá ótimo. Aí eu pego um pouquinho daquela sombra cobre que a gente depositou na pálpebra. Pode olhar pra cima. Olha! E aí, ó, pra durar mais tempo, gente, olha. Por cima do lápis, você passa o mesmo tom da sombra que você passou em cima. Coloca o tom mais cobre. E quando você coloca o pigmento por cima do lápis, ele fixa muito mais. Olha lá, hein, gente. Olha que lindo que fica, gente. Tá vendo? É uma maquiagem assim, não é... Nossa, dá pra trabalhar com essa maquiagem? Dá pra trabalhar se você quiser mudar um pouquinho. Não é exagerada, não. E aí, claro, né, gente? Máscara dos cílios, né? Faz toda a diferença. E olha só a escovinha aqui, como é diferente, tá vendo? É uma escovinha que ela é... Curva o cílio, né? Ela é curva. Então ela agarra os cílios desde a raiz até as pontas. Eu usei hoje essa máscara. Essa máscara hoje tá aqui. Enquanto ela vai aplicar a máscara na Índia, deixa eu dar uma informação pra você que tem do outro lado. O site da Juliana é julianaracosa.com.br, é isso, né, Ju? É julianaracosa.com, aí tem o site que dá pra ver meu trabalho e tem o blog, que é barra blog, o mesmo endereço, barra blog. Não só, porque como ela trabalha muito com o internacional, aí ela não põe o BR, né? É julianaracosa.com, esse aqui é o site. Exatamente. Ali, ó, você pode clicar na aba blog. Lá onde tá blog, lá embaixo. Exatamente, aí você pode descobrir todas as tendências de maquiagem, todas as dicas, olha só. Olha, olha só. Tem muitas técnicas legais, tudo que as celebridades estão usando, passo a passo. E hoje a tarde, hoje às 5 horas da tarde, vai ser, você vai tá lá, quem que estiver lá, você vai conseguir falar com todo mundo. Vou tirar foto com todo mundo, fazer selfie, várias dicas. Sabe qual é o piso? É, castanheira. Piso castanheira, vai ser no quiosque da Maybelline, né? Na verdade vai ser um espaço grande, né? Porque a gente tá esperando bastante gente. É, muita gente, vai ter muita gente realmente lá, viu? No piso castanheira, aí quando chegar lá, conversa lá com o dos seguranças. Onde é que a Juliana tá? Que ele vai saber, pode ter certeza. Vai saber, com certeza. Onde é o workshop? Gratuito o evento, você vai chegar lá, vai pegar todas as dicas de maquiagem. A Ingrid já deu sorte hoje, que não vai precisar mais ir lá. Vai chegar maravilhosa, né? Mas vai, leva para as irmãs, besta. Olha só a diferença, gente. Já muda, né? Isso que eu só dei uma picadinha de leve, né? Não forcei muito. Mas, ah, tem uma outra dica que eu acho muito legal falar. Ela já tava de corretivo, né? Mas às vezes cai um pouquinho de pigmento, tá vendo? Olha aqui embaixo. Então, o truque, quando você vai fazer um olho esfumado mais escuro, ou uma sombra que você acha que vai cair, vai comprometer o resultado do corretivo, é só você pegar um cotonete com um pouquinho de água micelar, né? Tem gente que passa o pincel só e dá o truque. Eu sempre sou a favor de limpar, porque... Tirar o excesso da sombra. Tirar o excesso, porque o pigmento gruda, gente, da olheira. Então, ó, tira essa sugeririnha que parece... O Luan lá do nosso camarim faz isso também, né? Faz, faz, tá vendo? Acho que ele foi lá no teu site, já olhou de proteção. Não, mas é que tem gente que gosta às vezes de só passar a mão e colocar corretivo por cima, mas acinzenta a olheira. A cinzenta. A cinzenta, não fica bonito. E aí passa de novo, é isso? E aí você reaplica o corretivo. Esse daqui que eu usei, ó, é o da linha Fit Me. Que também tem. Que é muito bom. Ele é mais sequinho, então também pra Manaus funciona muito bem, porque ele não fica brilhante. É esse que eu uso nos olhos, inclusive ele passa um pouquinho antes pra poder também dar uma segurada, também ajuda a segurar a sombra, né? O corretivo. Sim, sim. Principalmente pra quem tem a pálpebra mais escura, né? Que é o meu caso, que eu tenho olheiras um pouquinho mais escuras, mas esse é desde criança, não tem jeito. Eu fiz um monte de coisa lá pra tirar e a gente melhora bastante, mas ainda fica um pouquinho. É, você usa um hidratante iluminador pros olhos antes de passar o corretivo? Menina! Qual foi a mesma sua pergunta? Cri, cri, cri. Depois que ele passa esse nojo? Eu passo esse aqui, ó, apliquei nela. É assim, um hit. Pra quem tem olheira, às vezes a gente deixa todo o trabalho pro corretivo. É um hidratante iluminador para os olhos. Exatamente, para os olhos. Então ele tem alguma... É uma cor só? É uma cor só. Ele tem umas partículas de brilho que quando baixa a luz, reflete, minimiza as linhas de expressões, essa cor mais arrocheada da área dos olhos. Pode deixar, deixa comigo. Muito legal. Pode deixar. Obrigada, Ju. Obrigada, viu? Então mais tarde tem muito evento, às 5 horas da tarde. A gente viu aí que ela deu aquele up no olhar da Ingrid, que agora ela já vai fazer só o outro lado, já vai direto hoje pra bagaceira, né? Vai andar assim, né, Ingrid? Vai ficar assim, né? Não vai falar nada com ninguém. Aí o Sandoval, com o namorado namorido dela, vai chegar. É, né? Obrigada, tá, Ju? Muito obrigada. Quer dar o adereço? Quer dar o telefone? Quer dar o Instagram? Pode ficar à vontade. Quer dar no Instagram, gente? Olha, Instagram, canal no YouTube também, fazendo várias maquiagens, ensinando passo a passo. Meu Instagram é arroba julianaracosa, com K e Z, no final, tá? E também o YouTube é julianaracosa. Só colocar lá no Google que vocês não encontram. Todas as informações estão aí. 5 horas da tarde ela vai estar lá no Fizio Castanheira, no Manauara Shopping, pra poder esperar você e te dar muitas dicas. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Ficou linda, Guindy, fofinha. A gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Coisa mais fofa, as amiguinhas, fofinhas. É, olha aí, mostra aí, ó. Só desse lado. Não, mas ela também tá bonito. Quando ela fez, sem nada, já ficou lindo. Só uma pele já muda, né? Só a pele já fica lindo. A gente vai pro intervalo e volta já já. A gente não sai daí, não. Entendeu?